Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de transformação e hoje eu vou me transformar numa Skittle Girl Bom, gente, pra você que não sabe o que é uma Skittle Girl é um novo estilinho, né? Não é tipo novo é um antigo estilinho que eu vou fazer ficar novo porque, tipo, não é muito utilizado, né? nesse... no ano de 2019 não é que não é muito utilizado, é utilizado, mas ele não é, tipo, nomeado, entendeu? é tipo, ah, estilo da pessoa, estilo daquela pessoa mas não, a gente tem, tipo, meio que um nome, que é Skittle Girl esse nome veio por causa da Avril Lavigne, né, pai? na época da Avril Lavigne é, na época da Avril Lavigne ela tinha uma música que se chamava... Skittle Boy é Skittle Boy ou Skittle Girl? da Avril Lavigne é Skittle Boy é, verdade, minha mãe ama essa música só que não se escreve, tipo, como tô falando é tipo, SK8R por quê? porque o 8 em inglês é 8 aí fica, é skater tipo, garota skatista, entendeu? é um estilo que, tipo assim, preza a feminidade da mulher mas também quer estar confortável, entendeu? é mó porque, tipo, preza estar confortável mas precisa estar bonita também basicamente é isso, entendeu? hoje em dia é assim de usar uma peça larga e uma peça meio que apertadinha porque antigamente era, tipo, tudo largão mesmo, entendeu? era mais... era mais dramático o estilo, antigamente hoje em dia é mais, digamos que... normalzinho, tipo... é basicamente o que eu costumo usar eu costumo usar bastante coisa assim que é, tipo, cropped, calça larga eu costumo usar bastante calça larga que eu digo é, tipo, aquelas joggers aquelas calças abertas é isso que eu tô querendo dizer com calça larga enfim, esse é o modelo de hoje em dia, tá gente? eu pesquisei e vi que esse é o modelo de hoje em dia mas de antigamente era bem diferente se vocês quiserem que eu faça um vídeo de modelo, tipo, de Skittle Girl de hoje em dia e de Skittle Girl de antigamente eu faço, tipo, comparando uma a outra tipo, eu me transformando a Skittle Girl de hoje em dia e me transformando a Skittle Girl de antigamente é engraçado, é engraçado que... que meus pais pegaram essa época minha mãe era uma Skittle Girl eu peguei essa época e, assim, antigamente esse visual era um visual conhecido um pouco mais como largado é, tipo, assim, um, é... people were a breakup preconceituoso, entendeu? e aí ficava falando que era largado isso, aquilo assim, na década de 70, né esse visual era um visual, assim, é... 70? você é de 80? não, na década de 70 era um visual que o pessoal chamava de grunge entendeu? não sei o que significa é, era um visual grunge, né eu sou... como descreve isso? eu vou pesquisar aqui pra falar pra vocês é... G-R-O-U G-R-O-U U-N-N-G-E G-E grunge significado deixa eu ver é... sujeira ou imundice descreve tanto estilo visual tipo, de cabelo desgrinhado roupas velhas e folgadas roupas, digamos que de bandas e fãs quanto o som saturado e distorce das guitarras que dão o tom das músicas agora, eu vou mostrar o look que eu separei eu peguei uma foto e eu olhei a foto e eu caraca, eu tenho literalmente esse look eu vou até mostrar a foto pra vocês que eu fiquei, tipo, assim nossa, eu sou uma Skittle Girl aquelas, né enfim olha só não tenho esse tênis dela but queria, but não tem mas eu tenho isso tudo eu vou mostrar pra vocês agora ó é... essa calça aqui vocês me viram usando muito que eu amo essa calça entendeu? mas tudo bem ó é essa calça aqui que é uma jogger camuflada tá com medo porque ela tava muito em alto então, tipo, assim eu acho que todo mundo acho que quase quase todo mundo, assim tem ela até meu pai tem uma dessas eu tenho minha irmã, gente ela tá chorando mas vocês já sabem que pra quem é novo no meu canal eu tenho dois irmãos gêmeos pequenininhos então apenas fingem que não estão me escutando beleza? é isso quando não é isso é barulho de obra eu prefiro chorar dos meus irmãos porque é mais fofinho e eu tô gravando de noite também estou gravando isso pra vocês 10 horas da noite é muito amor pelo YouTube eu diria ó, e esse tropezinho aqui a única diferença desse aqui pra foto é que da foto tá assim entendeu? é assim eu posso usar ele de costas também não ligo eu posso usar ele de costas porque é tipo a mesma coisa só que tá escrito só que não está escrito nada vou usar ele de costas pra pegar a foto e o tênis, gente elas costumam usar tênis, né de skate tênis como é que se fala, pai? é um tênis é um tênis é um tênis mais como é que sabe falar? é, urbano, né mais underground é, tênis urbano é, e eu peguei o mais famoso de todos que se você não sabe provavelmente você deve ter um tênis de skate porque todo mundo tem um tênis desse, gente que é esse daqui, gente é o Old School da Vans é o meu queridinho já tá assurradinho coitado mas é maravilhoso lindo, eu amo ele e ele é um tênis tipo, vibes skatista né ele é esse aí que meu pai falou underground não sei como é que se fala e eu vou usar ele pra compor o meu look bom como vocês sabem vou colocar o look como de costume nas transformações vou colocar o meu look vou fazer a maquiagem o que eu queria comentar sobre com vocês a maquiagem desse kiddo girl não é nada trabalhada tipo assim elas passam um pozinho na pele passam uma sombra nude quase não parece que tá com sombra um pouco de rímel e largam a mão no lápis de olho elas andam bastante lápis de olho um blushzinho tipo um gloss, entendeu? não é uma maquiagem tipo super produzida até pra ver se tá maquiada parece que você não tá maquiada e só tá com um lápis de olho entendeu? elas andam mais assim quer ver uma curiosidade? na época a Ivra Lavigne passava maionese no cabelo por que? sério? sério? ela passava maionese no cabelo pro cabelo ficar mais pesado gente, gente, meu cabelo está né? sujo nesse momento oleoso por que? porque eu estava penteando ele passando a mão nele pra fazer aquele outro vídeo que eu tô fazendo todo no mesmo dia entendeu? aí ele está oleoso só ficando incomodado já quero lavar imagina fazer uma coisa pra ele ficar assim péssimo não faria enfim vou trocar de roupa agora e vou fazer maquiagem com vocês acessórios assim quando você pesquisa o estilo não foca muito nos acessórios mas então tipo assim eu não sei literalmente o que colocar mas antigamente elas usavam tipo assim pulseira de spike antigamente tá gente? na década de 80, 90 usava tipo assim pulseira de spike cordõezinhos assim mais pesados antigamente elas usavam sabe o que? boné bucket ah é eu vou botar meu bucket bucket também ia usar meu bucket então e tipo assim vou botar um reloginho reloginho é retrô né? não sei caso eu não sei eu acredito que não vou procurar aqui olha é acessórios é pulseira de spike entendeu? skittle girl pulseira de spike era bem usada eu não tenho pulseira de spike ó eu apareci é acessórios de skittle girl apareceu LOL LOL ó aqui gente a Yvro Lovine é Yvro Lovine agora né? agora? é essa Yvro Lovine é agora ah tá não sabia que era agora a Yvro Lovine antigamente ela mudou muito antigamente ela não era assim não ela parece a Billie Eilish de hoje em dia é mas ela levava esse estilo porque eu uso também do álbum dela na época né? que foi olha ela parecia Billie Eilish de hoje em dia sabe quem é Billie Eilish? sim aí ela explica a história dela pra vocês esses dias meu pai não sabia quem era a Billie Eilish a Yvro Lovine ela levou muito a sério isso por causa da álbum dela eu não tenho um skate eu tenho um não eu não tenho três mas eu vou usar o meu que eu tenho um grandão vou tirar foto com ele é não vou tirar foto com meu pai porque o meu pai é mais skatista assim aqui que eu tava falando pra vocês gente olha isso olha esse lápis de olho mas tipo assim quase não tá maquiada entendeu? olhando assim nessa foto dela parece até que a ai esqueci o nome dela a Yvro Lovine não não ai esqueci o nome é ai meu Deus é aquela que faz esposa de mentirinha Jennifer Aniston não não a que faz a Devin eu esqueci o nome dela enfim a 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 é muito bonita enfim gente é eu vou agora colocar minha roupa e vou fazer a maquiagem com vocês e colocar alguns acessórios gente então meu look ele ficou assim ai ficou muito legal da menina ó ai não cê compreende mas eu gosto de colocá-la assim vamos Deixa eu botar como prender pra vocês verem Olha Tá vendo? Bem larguinha, bem folgada Meu tênis E o cropped, tipo, mais apertadinho Queria falar uma coisa pra vocês Que eu acho que eu não cheguei a falar Eles não usam isso, tipo assim, só pra andar de skate Entendeu? Eles costumam usar isso, porque eles estão, tipo, skatistas Quase sempre andando de skate Né? Ainda mais isso lá nos Estados Unidos Aqui eu acho que no Rio nem tanto, né? Bom, aqui no Brasil nem tanto Aqui no Brasil nem tanto Mas... Tem a galera mais de São Paulo andando assim É, o pessoal de São Paulo andando assim, bastante assim É... E tipo assim, isso aqui não é só pra andar de skate Eles usam em festas, usam no dia a dia Eles estão sempre assim, entendeu, gente? É... Não necessariamente pra ser calça É... Larga Eles podem, tipo assim, usar um short Que fala, tipo assim, uma blusa bem largona E uma coisa que eu vi que a Avril Lavigne usa muito São aquelas blusas abertas Tipo assim, até aqui embaixo, entendeu? Que tem um top por baixo Você usa um top por baixo E a blusa, tipo assim, rasgada até aqui embaixo Ela usa muito E boné Eu peguei aqui pra mostrar pra vocês Ela usava, tipo assim, esses bonés assim Não de... Ela usava esses bonés assim, tipo assim, pra trás Até pro lado Mas eu acho muito, né? Bota aí pra trás pra gente ver como que fica Parece ser muito legal Credo Ficou legal Pra frente fica melhor Aí assim... Ela também usava de lado Que eu vi ela usando de lado É Muita... Muita Avril Lavigne Nossa, gêmeas Mas hoje em dia o pessoal usa mais assim Agora... Mas eu não quero essa boné Aí... Eu tenho o meu bucket Pratinho Deu very cold E é... Eu gosto muito de usar ele Ó, tem gente que usa assim O bucketzinho assim Ai, pera Tem que estar no meio Tem que estar no meio Pronto, eu gosto dele Tem gente que usa assim Que é, tipo... Ele mais... Né? Cerquei na cabeça E tem gente que também usa ele assim Mas eu... Prefiro não usar assim E... Esquitista Usa assim Assim mesmo Como tava antes Tipo, bem pra frente mesmo Gente, então Agora eu vou tirar isso daqui de novo Mas no final eu coloco Porque eu vou fazer a maquiagem E vou mostrar pra vocês Beleza? É isto Gente, eu tô passando, tipo assim Pouquíssima base Eu passei, tipo, só um pouquinho no pincel E agora, tipo, tô espalhando Eu tô fazendo render o trago aqui Porque eu não, tipo, quero que fique mais natural Agora eu vou passar, tipo, só um pouquinho de blush Tipo assim Mínimo Mínimo, mínimo Só pra dar uma corada Porque tá, tipo, sem Eu nem botei o que tá no pincel É... Vou passar um pouco de... Rímel Elas usam Mas não muito Tipo, vai ficar mais naturalzinho E elas vão gloss, né? É nem lip tint É, tipo, gloss mesmo Elas vão gloss Acabei Gente É... Não tava dando certo Só passar o lápis Aí o que eu fiz? Eu peguei esse pincel aqui Que ele é de esfumar, né? Sombre e olho e tudo mais Aí eu esfumei o lápis de olho Bem pra baixo, vai Ficou Parecidinho com o Daryl Lovine E eu passei também em cima o lápis de olho Não sei como eu vou tirar Mas eu fiz Agora eu vou colocar o bucket Gente, já coloquei o bucket Ficou, tipo, bem bonitinho Eu gostei até Eu acho que esse estilo eu usaria Agora o School Girl eu usaria Só que eu não sei se o lápis de olho é tão esfumado assim Entendeu? O estilo de roupa, tipo, já é mais ou menos o que eu uso Bucket também eu adoro usar Amo E skate também Eu amo andar de skate Por mais que eu não tenha tempo Nem lugar Eu amo andar Senão não teria um Ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui Justo esse é o do meu pai Mas é o melhor Tipo, pra tirar foto E tudo mais Entendeu? Porque o meu, ele é muito grande Ele tem um metro e vinte Um metro e trinta, né? Metro e dez Metro e dez? Não É um metro e dez Eu tenho certeza É um pinteio de metro e dez Ah, é Pinteio de... Tem um e dez Aí ele é, tipo, bem grande Bem grande Esse aqui tem quanto? Noventa? Esse daí É, deve ter mais ou menos isso Tipo, tem noventa E já é metade de mim Imagina o pinteio Eu vim aqui, entendeu? Shape da Lendia Art Eu não entendo sobre isso Mas eu sei que o treco do meu pai É, tipo assim É, como é que se fala? As peças dele são todas importadas É Esse skate é um simétrico, né? Isso, porque ele é assim, ó Tá vendo? Enfim Agora eu vou tirar... Agora não, né? Eu vou tirar umas fotos pro meu Instagram Então corre lá já pra vocês verem Porque vão tá bem muitinhas Eu gostei bastante desse estilo E é isso Aproveita lá Já vou ter postado Então vai lá no meu Instagram agora Aproveita pra curtir a foto E fala que veio pelo vídeo Porque se você não fala que veio pelo vídeo Eu vou te estacar Beleza? É isso, gente É... Bom, eu espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Eu nunca tinha visto alguém no YouTube Falando sobre Skittle Girl Mas eu achei, tipo, legal e importante trazer aqui pra vocês Porque provavelmente foi uma coisa que passou pela época dos nossos pais, né? Pergunta pra mãe de vocês se elas conhecem Ou se elas já foram, né? Meio que Skittle Girls A minha mãe já passou por essa fase Ela já foi uma O meu pai também já passou por essa fase Eu acho que ele... Você já foi um Skittle Boy? Não, eu me enchia mais Mas as roupas que eu vejo de hoje em dia É um pouquinho Mas... É Mas é de hoje em dia É um pouco estiloso até Mas de hoje em dia, né? É Mas antigamente era um pouquinho... É... Como posso dizer? Era um... Sei lá O que eu te falei Era um pouco mais largado É Pois é, isso é Enfim É... Bom, eu espero que vocês tenham gostado E... Ah! Outra coisa Eu queria dar um avisinho pra vocês No dia 12 de outubro Dia das Crianças Eu queria chamar todos vocês Pra ir no lançamento das minhas brush pens Gente, em parceria com a New Pen O evento vai acontecer no Barra Shopping A partir das 3 horas da tarde No centro de convenções Em frente ao boliche Não tem erro É A Artinit reservou esse lugar pra gente Pra caber todo mundo lá E a gente aproveitar bastante Beleza? Espero todos vocês lá Dia 12 de outubro Às 3 horas da tarde Ah, e tem mais uma coisinha Provavelmente na próxima semana A gente já vai poder anunciar Uma grande novidade Entendeu? Sim, gente Mas é segredo Tem que acompanhar o canal Acompanhem Mas eu vou dar um pequeno spoiler Pra quem tá indo Pro meu encontrinho Pras brush pens Que já é tipo Incrível Vocês não sabem Que estão por vir Enfim Então muito, muito, muito Mas isso vai ser anunciado É, vai ser anunciado Antes Relaxem Enfim, gente Lembrando O encontrinho é gratuito E não precisa De senha Nem nada É por ordem de chegada Beleza? É isso Chama os pais Pra irem levar vocês E chama as amigas Pra curtir esse dia É isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo e tchau Tchau